É isso aí rapaziada, começando o react aí do modo raiz né Começando o react do modo raiz né, quanto tempo que a gente não fazia esse react raiz né rapaziada Aqui o Pepe tomou o lugarzinho do menor hoje né Pepe Tá aí fazendo o trabalho do menorzinho Menorzinho chegou agora do trampo né, tá se arrumando e falou Vou fazer aqui, vou assumir o posto dele né React raiz tem narguilha, não tem jeito E o palpitinho pra hoje e a escalação aí né, no comentário Cara, todo mundo sabe que eu não gosto do Marcos Rocha e muito menos do Mike né Então ter os dois na escalação é algo que me deixa preocupado Vai ser um jogo difícil né, o RB vem ganhando o Corinthians, ganhando o Flamengo Jogo difícil, mas eu vou estar confiante, 2x1 Palmeiras hoje 2x1 E vou chutar 1x0 né, a gente não deu palpite ainda Felizmente o Donat e o Cauê não vão dar palpite né Então aqui não vai dar palpite Então rapaziada, daqui a pouco o Melozinho vou perguntar pra ele Eu acho que ele vai falar 3x0 Vamos ver, vamos ver Mano, eu vou arrumar esse pedido aí, vou lá na loja, vou comprar todas as bojas que eu preciso Basta desconto mano Sim, mas é que eu esqueço, tem tão doidinha Vai quebrar esse vaso aqui, vai ficar assim naquete Esse vaso que você deixa jogado aqui, vai quebrar Não, eu vou arrumar uma... Fala, Melo, como é que tá aí, faz tempo né Ah mano, dentro do trabalho né, eu jogo aí tudo Horário maluco, 11 horas, 7 horas da manhã Como é que tá esse palpite pra hoje Ah mano, hoje vai ser um jogo difícil O time dos caras tá lá em cima, mas tem o que? Segundo lugar? Terceiro? Não, tá pô, os caras tá lá em cima Então, tô perigando, tô perigando 3x0 hoje 3x0? 3x0 2 do Davidson e 1 do William Ah, eu não falei o gol de quem que é mano 1x0 do Davidson Cara, o cara então todo mundo questionou, né 2x1, 2x1 2 gols do Scarpa hoje Scarpa Pinha tá merecendo, mano Vamos lá, vamos ver O Paris ele é apajado Mulher que é zica, é bravo, hein Desde 2002, gravando o bagulho E Atlético Mineiro junto E a sexta rodada do Campeonato Brasileiro O Bragantino Vamos o Palmeiras, pelo amor de Deus Vai escuro O Palmeiras tentou arrancar Caralho, mano Não foi nada Olha o Raul Eric Rabiris na meia lua Atrasou o vôo Esticado aqui no pico da área Pro Arthur Arrubou, disparou Arrubou Vinícius, o que que ele fez, mano? Mas o cara não entrou o Vinícius, hein Mas no cu, mano Jogou no pé de um cara, velho O que ele fez? Ele fez assim? Tá louco, mano Tá louco o jogo Olha que chutinho, merda Que foi falta, hein, mano Que foi falta Que foi falta Tem que chamar o barra, caralho Foi falta essa merda aí, velho Nossa, vai tomar no cu, na moral O que ele fez, mano? Vai tomar no cu, hein Foi um time isso aí, mano Olha aí, foi fraquinha a bola Nossa Vai tomar no cu, bicho Tomar no cu Olha isso, mano Jogou no pé do cara, caralho E o talo é o nome do gol Tá Não foi falta, não, mano? Nossa Nossa Eu acho que foi falta E o barra? Nossa O juiz tá do lado Não é o mundo Não é o fácil, mano Nossa, sei lá Vai chamar o barra Vai lá Vai lá Vai lá Não foi falta Caralho O que ele fez, mano? Sabe o que é foda? Um lance desse, arrebenta pro jogo Arrebenta pro jogo Tá arrebenta pro jogo Tá arrebenta pro jogo Já que vai esbobar Pularam, pularam Não é o lance que é foda, velho, caixão Mas pularam pro lado Ele esbobrou com o pé do cara, velho Caralho, vai te fudendo, mano Caralho, mentirinho Mano, fuga, acorda, caralho Tá louco, mano Ó, contra o América e o gol de rendimento do Victor Luiz Contra, agora contra o Bragantino Contra o Bragantino Contra o Bragantino Contra o Bragantino Acabou, né, mano Acabou, acabou, acabou Acabou muito Acabou, acabou Acabou, acabou Ah, mas que gol na frente dele Mas ele é goleiro, caralho Tenho certeza que o treino Ele pega a bola muito pior que é Ah, vai tomando O time da Bragantino Só que isso é vida da puta, velho Mas, boa Tomar um gol decidido, velho Nossa, pior que a gente não fez nada Sai jogando o time do Palmeiras Com o Danilo Barbosa Felipe Melo e agora o Rafael Veiga Atrasa pro Renan Ele vai se filha da puta Pra balada ali O time do Edalino Desgraçado É, jogando na seleção Jogando uma machucada Não tinha desfalto E ainda os que tem Não se tentava puxar com a balada Porque o Danilo Barbosa Já tá, a gente já tá vendo O que que é o Victor Luiz lateral E vem no Vinha, fudeu Controlau sobre a linha lateral Bate, bate Escarpa girou Disparou Vai ganhar a bola Esparou, galera Olha a chance Caio, grande defesa Chutaço do Escarpa Ele não viu a bola Que jogada no ataque do Palmeiras Quase o gol no empate Sai jogando o Edalino Barbosa Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pega no pé dele Pega no pé dele E o abrochou Caralho Mas o time fica mais solto também São escolhas Caralho Caralho, que mania Véio Você pode não ficar Boa, isso sim É, isso Boa, isso sim A gente vai ficar de primeira Não precisa, mas Valeu, Italo É, vem Olha, que lateralzinho Você já sabe Que a gente tá Meu Deus do céu Puta que pariu Puta que pariu Caralho Puta que lateralzinho Desgraçado Torcedor do Massa Bruta Vire sorte Torcedor e viva esse Bola na ponta Pro Marcos Rocha De cabeça Scarba Pertinei Turma Ele por fora Mas não tá mal, mano É tiro Acha a propagar Acha o maluco É um belo chute Do Gustavo Scarpa No jogo Passe a bolha Ah, o Victor Luiz Ah, vai doar O Victor Luiz, mano Pô, sem ser vontade Pô, mano Ele tá pior Que o Gustavo Rocha Ah, vai tomar no cu também pro senhor. Toma isso lá, caralho. Caralho, cara. Que isso, mano. Um cruzamento de qualquer jeito. Acabou, deixa nessa bola. Movimentado, o Bragantino conseguiu o gol de vantagem cedo. Não mudou a sua característica, que é envolver o adversário. Aí vocês cuderam nós, né? Olha o Ítalo, partiu na cara do Vinícius Pinto, ao segundo ele bateu o nome. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, mano. Injusto pra caralho, injusto pra caralho, mano. Muito injusto, muito injusto, mano. Muito injusto, mano. Não merecia, mano. Muito injusto, velho. Ele é de Ítalo. Já não é a primeira vez que a Zaga tá dormindo aqui, mano. Olha aí, mano. Mano, é três zagueiros. Por que esses filhos da puta tão no meio de campo, velho? E o que é que é que é que é o Aline? É um marido, né? Não, vai tomar no cu, mano. Tem junto pra caralho. É um capinha de pé esquerda e a bola morreu. Mança, mança no fundo da rede. O Bragantino aumenta no final do primeiro tempo. Então não faz dois a zero. O Massabunda abre frente contra o Verdão. Tá no nome do gol. Volgantino dois, Palmeiras a zero. A bola vem para o Marcos Rocha, vai tomar o que é isso de dar um balão para a área, mano. Que lateralzinho desgraçado, mano. Quando o Italo flutua, quando ele sai da área, até do próprio Marcos Rocha, para colocar a área bom passe para o Italo. Este coelhinho pintor não dá para o Vinícius. Sem vídeo. A bola... A bola vai direta para a nível de fundo. Que cara! O Palmeiras tem jogadores de excelente qualidade técnica, que na base dessa superação vão buscando o resultado. Gustavo Scarpa gira, procura alguém para jogar, abre lá na ponta. Estica a bola para o Vitor Luiz. Bola pelo alto na grande área, abriu no... Gol! Que colasso, velho! Que colasso! Vamos! Palmeiras é o time da Mirada So Rei das é o time do amor Lele lele ñas Faz! Vitor Luiz Que jo Monstres! É muito bom! Que bom! Cara de chapa! Vamos, Palmeiras! Vamos, vamos, vamos! Que jogo, né? Se ganhar, vai ter baladinha! Que caralho de chapa, Rafa! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Vem lá, mano! Que filho da puta que você não tá vendo velho! Falso em falso em falso... Foi nada! Meu Deus do céu... Caralho! Que que é isso mano? Que filho da puta! Desgraçado mano! Que que é isso mano? Isso é louco, carrinho por trás, velho! Isso é explosão mano! Isso é explosão! Quais que você joga? Bota! Vai, vai! Caralho, cara! Tem espaço! Vai, filha da puta! Aí vem Raul, bom passe pro Edmar. De frente pro Mike, cruzamento, a bola pra ele, ela sobra pro Ítalo Pinto, o terceiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Os caras tá fechadinho, não brinca nada, nossa! É de Ítalo! Aos 42! É do Ítalo do jogo, ele começou a jogada com o Raul, virada do time do Bragantino. Vai tomar, olha isso aí, olha, olha, falhou, furou, sobrou do cara, é uma cifra do cara. Faz isso aí, velho! Faz isso aí, velho! Putazinha também, tá tudo certo também. Tá no nome do gol. Olha, ele foi chutar, furou, ele sobrou pro pé do cara. Caio Ribeiro. Fundo segue escandante no sufoco da área. Mas o Palmeiras ainda vai descante pra fazer a cobrança aqui pela ponta. Bola batida atrás, Gabriel Menino, dispara! Calma, Clem, com a potinha de dedo. Colasso, ele tá mexendo com contra nós, mano. Uma p**** do Gabriel Menino, mesmo assim! E ali o Clayton! Olha, olha, pronto! Ele vai com um amarelo. Vocês são muito burro. Tá todo mundo na área, vocês vão cruzar ponto. Vocês são muito burro. Isso deveria gerar multa pra quem faz o nosso palhaço da veste. Mania de focar ponto e descansar. Vai tomando. Não faz área. Tá todo mundo na área, cara. Vai se sumir. Tá um burro. Um burro. Um burro. Um burro. Um burro. Um burro. Batidinha chula. Sofreu na partida, sofreu. Porque o Palmeiras tem ótimos jogadores. Tem a qualidade individual. Depois como cai. Coletivamente. Ah, de novo. Esse papo de coletivamente. Só o goleiro entregou o gol. No outro lado. Bateu e sobrou no pé do cara. É, rapaziada. React Aiz hoje não deu certo, né, Pepe? Felizmente. Derrota aí, né? Não foi do jeito que a gente esperava. Mas o Palmeiras criou bastante. Felizmente erros aí individuais, né? Exato, mano. Erros que foram cruciais, né? O erro do Vinícius. O segundo gol que não entendia a zaga. O terceiro gol foi o bate e rebate. Enfim, cara. Perdemos. O Red Bull é um time forte. Mas o Palmeiras vacilou. Mas é isso, cara. Agora é acreditar que o próximo jogo o Palmeiras melhore. Porque acho que não dá pra ficar pior, né? Vai melhorar. Deus quiser. Deixa o like aí, rapaziada. Ativa o sino. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Quem é esse aqui, Batata? Um grande abraço. Quem é esse aqui? Patrick.